Música Shalom a todos Estamos em Parashah Tzav Essa parashah, essa semana É antes do Pesach Se chama Shabbat a Gadol Gadol por causa que tinha Muitos milagres que aconteciam Na saída do Egito E já podemos Falar um pouco sobre Pesach, sobre essa festa tão importante A história do Pesach É verdade A escravidão É que Hashem nos liberou Dessa escravidão Interessante Que esse dia, sempre na semana No mesmo dia que cai O primeiro dia de Pesach Vai cair Tishabav Nove diav Que a gente fica de luto Sobre a destruição do Beto-Migdash Qual é a conexão entre as duas coisas Então para entender isso A gente precisa ver E analisar Qual era o pecado Nossos sábios O Am Israel O Am Israel Acampou Como se fosse No singular Como individual Quer dizer que todo mundo Ficou como uma pessoa só E poderia receber a Toa Por que é tão importante isso Para ter uma união Para ter uma união dentro de nós Que por causa disso A gente vê também Tishabav A gente fica de luto Por causa que não tinha união Dentro do Am Israel E ainda não tem ainda união Porque se tinha união Já o Beto-Migdash Ia ser construído já Então qual o ponto Da união Para a gente ver A união é importante Mas por que é tão Básico É a raiz de tudo Por que isso A gente sabe Está escrito no Zohar Assim Kuchabrihu Veoraita Ve Israel Hadu Hashem A Torá E o povo de Israel São uma coisa só O que quer dizer São uma coisa só Então tem uma explicação Que fala assim Como que Hashem É uma força só Ele não está se dividindo Assim que também A Torá Não pode se espalhar Não pode se dividir Assim que também O povo de Israel Não pode se dividir Quer dizer Para ter essa conexão Com o povo de Israel Pode receber a Torá Precisa ser exatamente Como a Torá Exatamente com Hashem Precisa ficar Uma coisa só Quer dizer Uma coisa ainda mais profunda Que nós Quando a gente está Fazendo os mitzvot A gente não está Fazendo os mitzvot Como individuais A gente está Fazendo os mitzvot Como o povo Quando a gente Faz a bracha Sobre o tefilim Sobre o tzitzit Sobre qualquer mitzvah A gente fala A ser que Deixar no bem mitzvot A Hashem Nos santificou Quer dizer No plural Quando os mitzvot A gente não fala Individual Mas só eu Estou fazendo mitzvot Mas você faz Os mitzvot Como uma parte De um público Não existe Ter uma religião Sozinho Não existe Sentir Cada um Eu quero Gan Eden Isso que eu quero Isso que eu estou pensando Ou pensar Que Hashem Ordenou cada um Individuais Não existe Isso no judaísmo Não existe Todos os individuais Fazem parte De um tzibur Precisam Pensar Sobre o tzibur Existe Esse conceito De minyan Para poder rezar Precisar de minyan De ficar em grupo O grupo Faz parte Da raiz Do judaísmo Onde a gente Está vendo isso Na própria Agadá A gente fala Sobre o rachá Qual a diferença Entre o rachá É o chakam Perverso Ou inteligente Qual a diferença Entre eles Fala claramente Ou lfí Shehotsi Et atzmó Minha Klaal Kfar Baiká O rachá Ele se tirou Do público Ele se tirou De todo mundo Ele vive Sozinho E está Conhece Coisas Dele Pode dizer Que ele está Fazendo Todas mitzvot Todas mitzvot Estuda A Torah Faz tudo Mas ele vive Sozinho Viver Sozinho Não tem nada A ver Com o judaísmo Fala O rambam Maimonides Alguém Que está Saindo Do caminho Do tzibur Com o rachá O rachá Ele é chamado De rachá Não dá Para sair Totalmente Do tzibur Precisa Fazer Os mitzvot E sentir Uma parte Do tzibur Se a gente Está vendo O korban do Pessach Se sacrifício Com o povo De Israel Fez Na saída Do Egito Tem vários Salachot Mas é uma Alachá Bem Especial Específica Para o korban Que não pode Quebrar ossos Precisa Grelhar Ele E deixar Ele Todo inteiro Todo inteiro Não pode Quebrar O povo De Israel É inteiro É uma coisa Só Não pode Separar Ainda mais Com mais Profundo A gente Sabe Que a gente Está aqui Nesse Olam Nesse Mundo Para poder Consertar O pecado De Adama Richon No momento Do pecado De Adama Richon Era uma Neshama Só Ela foi Se espalhando No mundo Inteiro Como a gente Conserta Vamos unir Todos Neshama Juntos Vamos pensar Como uma Pessoa Do público Do plural Eu não vou Pensar Como O meu Egoísmo Eu vou Pensar Sempre Como Como Tzibu Com o plural Terminando Com uma História Com um Treinador De um time Lá Em Estados Unidos Futebol Americano Que ele Sempre Conseguia Ganhar Ficava Campeão E aí Fizeram Uma entrevista Com ele Falaram Para ele Olha Qual O seu Segredo Como você Consegue Ganhar Tanto Aí Ele Falou Olha Antes De começar O jogo Sempre Eu falo Com os Jogadores Ele Falou Assim Gente Vamos Pensar O que Está Escrito Na Frente Não O que Está Escrito Atrás Na Frente Tem O nome Do Time Atrás Está Escrito O nome Do Jogador A gente Isso O grande Segredo Para Ter Sucesso Para Poder Sempre Pensar Sobre O plural Sobre O time Sobre Todo Mundo E não Pensar Sobre A gente Mesmo Isso O grande Segredo Isso Segredo Mesmo Do Do Ami Israel Sempre O Ami Israel Ele é unido Ele é Todo mundo Juntos Não é uma Coisa Só E todo mundo Juntos E a gente Pensa Cada um Pensa Como Posso Fazer Que todo Mundo Também Vai Fazer Os Mitzvot É Isso Nosso Papel A gente Não é Individuais Só Pensando Somente Sobre Nós A gente Precisa Pensar Sobre O plural Shabbat Shalom